Faltava confiança, só tinha esperança Que o mestre ia passar naquele lugar A multidão gritando e ela foi chegando Tocou em meu Jesus e percebeu Jesus Jesus disse assim ó Alguém me tocou, Senhor a multidão te aperta Alguém me tocou, foi diferente o toque na minha veste Alguém me tocou, Senhor a multidão te aperta Alguém me tocou Vai em paz Vai em paz, tua fé te salvou Vai em paz Vai em paz, tua fé te salvou